34 urnas eletrônicas foram distribuídas em 17 salas para votação Os portões foram abertos às 8 da manhã Os eleitores, após uma triagem, eram encaminhados aos seus locais de votação As sessões foram distribuídas por ordem alfabética Às 17 horas, com o fechamento dos portões, foram encerradas as eleições Após a impressão dos boletins de urna, foi dado início à totalização de votos A população cumpriu o seu papel, atendeu ao nosso chamado Tem vindo votar dentro das expectativas que nós esperávamos Qualquer morador com a situação eleitoral em dia Pôde participar da eleição para o Conselho Tutelar Obrigado, eu ia fazer um votinho para o povo, que é um pessoal que merece A gente está cumprindo o nosso papel de cidadão Eu acho que toda eleição é válida E principalmente para causas justas Igual o Conselho Tutelar, para mexer com as nossas crianças Tomar conta que hoje nesse mundo está tudo muito perdido Então, para orientá-las, para ajudar as famílias em apoio Principalmente na educação, tirar das drogas Livrar do que pode estar acontecendo com elas Que a gente não sabe o que pode vir a acontecer O Conselho Tutelar tem como missão Zelar pelo cumprimento do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente As eleições deste domingo em Caratinga Transcorreram dentro da normalidade Não houve grandes filas nem tumulto A eleição de Caratinga foi uma eleição muito tranquila Muito bem organizada E eu gostaria de parabenizar O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente A Comissão Eleitoral Todos os servidores do município, os mesários, os presidentes de mesa Que trabalharam durante todo o dia hoje para garantir uma eleição Sem nenhuma intercorrência Que pudesse comprometer a lisura do pleito Também temos que parabenizar o comportamento dos candidatos e dos fiscais Que estiveram aqui hoje presentes e acompanharam até o final da votação Mas nós não tivemos nenhuma notícia de irregularidades De boca diurna Ou de qualquer outra situação que pudesse comprometer realmente O exercício da cidadania, dos eleitores E a participação tranquila desses eleitores no dia de hoje Foram totalizados 1.830 votos 4 votos em branco 7 votos nulos E 2 votos para uma candidata indeferida O Conselho Tutelar é de uma importância, assim, fundamental Para uma parcela de pessoas que precisa de um cuidado especial da sociedade Que são crianças e adolescentes Que sofrem algum tipo de abuso Que não têm os seus direitos garantidos Os novos conselheiros eleitos neste domingo Irão tomar posse em 10 de janeiro de 2024 2024, em diante, será um ano de bastante trabalho Bastante novidades no Conselho Tutelar Com a equipe nova Com novos olhares Novos horizontes Com isso, também, novas oportunidades E essas oportunidades nós usaremos Para levantar novos projetos Estratégias Para que nossas crianças Nossos adolescentes Estejam sempre com seus direitos resguardados Com o direito à saúde, à vida A crescer em um ambiente Um espaço com qualidade Com seguridade E o principal, né? Que viva aí com a garantia de seus direitos Assim como diz lá no Estatuto da Criança e do Adolescente Agradecer mesmo por todos aí que acompanharam aí E se interessaram É estar aí, né? Com garra mesmo Com vontade Em defesa dos direitos da criança e do adolescente Atuando com bastante responsabilidade e comprometimento Agradeço mesmo de coração A todos que compareceram E estou aí à disposição Dentro desta área aí Como Conselheira Tutelar Para o que precisarem comigo Agradeço todo mundo que compareceu hoje Fazer valer o voto A cidadania Em prol dos direitos da criança e do adolescente Vamos colocar o trabalho em prática A gente precisava de alguma renovação E aconteceu hoje Nesse domingo Foi um momento muito especial A representante do Ministério Público Salientou a presença da população nas eleições E disse aguardar Dos novos conselheiros A retribuição da confiança dos eleitores O Conselho Tutelar Ele precisa contar com essa representatividade da população Então nós tivemos em Caratinga 1.830 eleitores Que compareceram aqui hoje Que selecionaram seus candidatos E nós tivemos então A participação da população de Caratinga Que votou E a partir do dia 10 de janeiro Quando eles vão tomar posse Nós esperamos que os conselheiros Eles honrem Essa confiança recebida da população Os candidatos eleitos Para comporem a partir do ano que vem O Conselho Tutelar de Caratinga Como membros titulares foram Daniel Mendes com 367 votos Magna Gomes com 275 votos Iris Alves com 273 votos Rômulo Braga com 192 votos E Elizabeth Gomes com 171 votos Boa noite E aí Aquele dia